Estou sozinho, o coração partido Que ainda sinta a dor daquele adeus Me vejo como um pássaro ferido Sentindo a falta dos carinhos teus Eu que sonhava a ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa O que o teu amor me falta no meu coração Nessa vida tudo tem um preço Perder você foi caro e eu paguei Não sei dizer se é isso que eu mereço Mas sei que foi você quem mais amei Eu que sonhava a ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Pois a vida me parece tão misteriosa O que o teu amor me falta no meu coração Eu que sonhava a ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Pois a vida me parece tão misteriosa O que o teu amor me falta no meu coração A outra aí A outra aí A outra aí